Não perca nas últimas quintas-feiras de 2021 5 quintas eucarística pedindo Jesus eucarístico, livrai-nos do mal Participe deste movimento de fé e devoção pedindo Jesus eucarístico, livrai-nos do mal diante do Santíssimo Sacramento Quem acredita nisso? Diga eu! Eu! Eu acredito! Eu acredito! Adoração ao Santíssimo Sacramento toda quinta, às sete da noite, aqui na TV Evangelizar